o salve salve família daquele jeitão sem crise dom Oliver na voz plano tudo para vocês do jeitinho que eu sei que vocês gostam família hoje vamos escutar a música do flash beats que saiu hoje mesmo família hoje mesmo hoje mesmo ela saiu tá é eu não conhecerei minha se meu inglês não tiver errado é esclash classroom a escola tipo sala de aula tipo sala de aula de assassinos escola de assassino de uma parada assim ou escolas de assassinato é enfim a 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 relación classroom tá ligado tente me eliminar flash beats o nome do personagem é curu sem sei família deixa no comentário se você conhece o anime se você indica assista esse anime eles têm mais músicas não de cinema as músicas que você querem que a gente reaja aqui entendeu E família, tem uma boa notícia, hein As capas acho que voltaram Consegui dar um sambar aqui no aplicativo Esse aqui, por exemplo, já vai ter Já vai ter, família, tamo de volta Vamos lá Opa, som, som E aí Seja bem-vindo Turma, turma, turma da classe 3D Então pode deixar Que o professor vai ensinar o que devem fazer Aula de assassinato Você pode deixar comigo Orelha de folhas, conta quem que é seu inimigo É ironia, não sei se você percebeu Pois o alvo de todos vocês terá um Ê Loucura, o professor ensinando a matar E ainda por cima se oferece Como alvo para os alunos treinar Não será tão fácil Vou te mostrar Mano, que doideira É Não poderá É ilusão Ensinarei Curios em Deus Uma cilada tem que armar Mas não vai conseguir Vamos até o fim Tá faltando Mas é grave Vom aqui Ensinarei Para todos Vocês Quero matar Acusado de expo de 70% da lua A verdade não te conto, mas eu assumo essa culpa Grande espetáculo, faço espetáculo Se não me matarem um ano a terra vira vacuoso Sou um homem entediado Queria ser defesa e fraco Mas já que é impossível de acontecer Humano sente-me entreter Reflexo a geração 20 vezes velocidade no som Aprendo o significado de cada uma expressão O vermelho é aborrecimento Na cor rosa, sendo um apaixonado E quando brilhistas no meu rosto Quer dizer que eu estou sendo meio sarcástico Você falhou, perde essa cena E colocou o aluno em mim Mas guarda que não posso te matar Mas ensina o desrespeito da tua família e amigos Pessoas mais fortes matem com meu intelecto Pessoas espertas matem com a minha força E existem pessoas que são fortes e inteligentes O que me resta é mostrar o teu lado charmoso E agora o que você vai fazer? Qual a estratégia que você deve usar? Juro tô procurando algo para me deter O seu dever de casa eu vou ter que aumentar Assassinos profissionais contrataram pra mim Mas a verdade é Que sozinho ninguém é capaz de me ferir Se reunam que coisa bonita Todos tão juntinhos pra tirar minha vida Que felicidade eu não nego Parece que chegamos à conclusão Parabéns pra todos meus alunos Vocês concluíram essa lição Ah! 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 Oi! Ah! Ah! Não poderá É ilusão Ensinarei Coro sensei Uma cilada de te amar Você não vai conseguir Vamos até o fim Tá faltando Mas é de volta que Ensinarei Para todos vocês Como matar Coro sensei Família Família Mano Mano que música foi essa cara Vamos falar tecnicamente primeiro Tecnicamente Ela foi feita em cima De uma baladinha De um beat balada né Algo entre anos 90 ali mais ou menos Anos 2000 algo bem legal bem interessante Sem se escutar chama muita atenção Fixa no ouvido É repetitivo então O corpo acaba respondendo a essa batida sozinha Ela foi criada nessa época para isso mesmo É hit de baladas naquela época Eram criados para que as pessoas Sentissem atraídas Fisicamente a estar lá entendeu Então esse beat fica essa linha Ficou bem legal A lírica não tem o que falar família Eu gostei do que eu escutei Pelo que eu entendi Bom para ver Para você ver se a pessoa fez uma música boa ou não Você tem que ver se você entendeu Você que está escutando e conhece o anime Vê se eu entendi certo Basicamente Coro sensei é um alienígena Que na música não fala Mas ele subentendido que ele arrebentou metade Metade não, 70% da lua Pum E ele quer morrer Ele deu um ano para a galera Para matarem ele Ou a terra deixa de existir E durante esse tempo Ele está dando aula numa classe Onde ele vai ensinar a galera a matar ele Gente é assustador É assustador E ele tem várias cores Eu percebi que ele tem várias cores Cada cor sempre fica uma personalidade diferente E o que é mais assustador É que no final Tipo a música vai fazendo você se apegar a ele Ele não é tão mal assim E tal você vai se apegando a ele Até que Ele morre Ele morre feliz família Tá ligado? Tipo mano Eu já vi Madara Querendo falar Eu quero ser vencido Outro herói Ah eu quero só ser derrotado Mano mas o O Kuro pode ser raro Mas a música passou isso Que ele queria ser morto Ele foi morto Beleza muito obrigado Vocês completaram essa tarefa Mano Palmas 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 Flashbeat imitou Falando agora Da estética Ah família Flash pegou no meu ponto fraco né Folha de papel Olha o perfil aqui ó Tudo que vocês veem aqui 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 Tudo que vocês veem aqui É folha de caderno família Tá ligado? Baseado Essa estética Papel, caneta Então pra mim É nem 10 de 10 É 20 de 10 família Não dá Pra mim tá perfeito Papel rasgando pra aparecer outras coisas Como fosse recorte Sabe? Trazendo um pouco essa ideia de Copia e cola de sala De aula Papel amassado Como você sabe Quando você faz uma coisa e joga fora Essa estética foi muito boa Interessante tranquilo Gostei das dobras Gostei das segundas vozes Gostei do coro Gostei muito Gostei muito Gostei da linha melódica da música Como você tem uma linha melódica Família no fundinho Tem uma linha que ele carrega a música inteira Por trás do beat Toda vez que o beat para ela Que fica Na hora que o coro tá morto lá Que ele fala que a galera cumpriu o objetivo Basicamente família Tá ali ó Pum Bonecão que ó Cumpriu o objetivo E tem lá no fundo uma trilha tocando Essa trilha tá na música inteira De fora a fora A gente me tornou isso Ter conseguido Sincar a melodia no beat Ficou muito bom Não conheci nem não família Mas é outro Mais uma palestra Que eu vou ter que assistir Obrigado família Esse Se tiver Acho que tem na crush Se tiver lá Vou assistir uns dois EP hoje Antes de dormir É isso Então Curte, comenta, compartilha Salva e É isso Vou seguir o flash aqui Porque essa notificação Eu só recebi Desse novo Material que ele produziu Porque Eu tô numa linha de transmissão Dele no Instagram No Instagram No Instagram Então Salve para o Scooby Senão não teria nem visto Então segue Curte, comenta, compartilha Salva, manda o papo Don Oliver na voz Mandando aquele salve Para nós Esplanando Esplanando Porque eu sei que é isso Que você gosta É isso É isso É isso É isso